Bom dia. Nesse momento agora estão desobstruindo a ponte. Oi, bom dia. Oi. Oi, pessoal, tá bom? Agora tá chovendo. Oi? Isso, é. Isso. É. Não dá. Pra gente não ter trânsito, agora tá. É verdade. Nossa, tá com perto já. Nossa, gente, tá com perto já. Desenho da Kira, se acabou, tá. Pra gente não ter trânsito, agora tá o Pintura. Você vai ficar com perto das pras... Agora tá gostando de消ler. . 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 está chovendo muito, por lá pra cima muita chuva